Olá, meus amores, tudo bem? A paz de Deus no coração de todos vocês. Obrigada a presença de todos no meu canal pela visita, pela mensagem de incentivo. Obrigada a todos que participaram da minha live. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Ó, gente, eu voltei aqui com a flor do último vídeo que eu fiz. Essa flor maravilhosa. Para dar continuidade, eu vou fazer um porta-guardanapo com ela. Muito lindo o porta-guardanapo, que é uma encomenda. Eu vou fazer com ela, vou dar continuidade com vocês. Vou usar essa linha aqui da Bacana Cru. Número 6. A argola, que é para pendurar, né? O porta-guardanapo. E a argola maior, gente, que é para pôr o guardanapo embaixo. Vou usar a agulha número 4, mas pode usar 3,5. A tesourinha para o arremate. E essa agulha de tapeceiro, muito boa, gente, grande, para costurar. Mas agora, vamos juntos, gente, no passo a passo. Ó, gente, vamos começar. Aqui, gente, amarrando, apoiando aqui dentro do leque. Vamos fazer um nozinho inicial aqui dentro do leque, gente. Vai estar fazendo um nozinho, ó, assim, eu gosto de fazer assim, gente. Dá para fazer de várias maneiras. Nozinho inicial, o ezinho. Ó, gente, dentro do leque. Vamos fazer um ponto baixo, que é uma correntinha. Vamos subir mais duas, três correntinhas, que é um ponto alto. Leque, gente, dentro do leque, são três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos dentro do leque. Ó, gente. Três pontos altos dentro do leque, faz duas correntinhas. Dá a voltinha na agulha, dentro do leque, mais três pontos altos, que é para completar o leque, gente. Vai ficar maravilhoso, gente. O resultado é muito bom, sai bastante, gasta pouca linha. Para quem que quer ter uma renda, assim, gente, isso aqui é excelente para vender. Ó, gente, o leque. Daí, gente, fez o leque, vai fazer uma correntinha. Vou fazer ponto baixo baixo aqui, gente, ó. Ponto baixo nessa correntinha. Ponto baixo, mais uma correntinha. Dá a voltinha na agulha. Dentro do próximo leque, vamos fazer outro leque. Um ponto alto, mais um ponto alto. São dois, mais um ponto alto, três, metade do leque, duas correntinhas. Mais um ponto alto dentro do leque, que é outra parte, né, gente. Mais um ponto alto, que são dois para completar o leque, mais um último ponto que é para completar o leque. Daí, aqui, a gente faz uma correntinha. E aí, na próxima correntinha, ponto baixo, ó. Faz uma correntinha. Assim, gente, vai ficando assim, ó. Ó. Três pontos altos, dois correntinhas, três pontos altos dentro do leque. Faz uma correntinha, ponto baixo na correntinha do carreira anterior. Correntinha, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos dentro, que é o leque. E assim, a gente vai fazendo, gente. Já volto pronto para vocês verem. Aqui, ó. A gente fez a correntinha. Na terceira correntinha aqui, gente, uma, duas, três. Na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Baixíssimo, né, gente, ó. Pra não aparecer. Olha o jeito que fica, gente, ó. Ele vai ficar assim. Olha que lindo. Aqui, gente, a gente já vai cortar aqui. Ó, gente, ó. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. Aqui, a gente vai passando ele, gente, já pra arrematar pra lá e pra cá. Em cima dos pontos altos, gente, ó. A gente vai passando a correntinha, a última... Fiozinho, ó. Entre as correntinhas pra poder arrematar. Pra ficar melhor, pra não aparecer, né, gente. É porque daí fica um trabalho mais... Mais bonito. Daí não aparece. A gente vai puxando ele... Em todos os pontos altos. Até onde você achar que dá, gente. Depois aqui a gente... Puxa ele aqui atrás, ó. Você põe ele no meio dos pontos aqui. Aqui, você dá um nozinho, três nozinhos, ó. E arremata ele. Porque daí ele já tá passado, ele não vai escapar, né, gente. Ó, gente, como ficou. Ó. Mais beiradinho. Agora a gente vai fazer o... Agora a gente vai fechar a argolinha, gente, ó. A gente vai fazer na argolinha. Faz um nozinho aqui. Na argolinha. Aqui a gente vai fechar a argolinha inteira, gente. Com ponto baixo. Vamos completar ela inteirinha com ponto baixo. Não dá pra contar quantos pontos vai, né, gente. Mas pode fazer quantos pontos der pra não ficar amontoado, né, gente. Mas pra ficar assim um do lado do outro. Assim, ó, gente, ó. Daí, você amarrou, fez dois nozinhos pra ficar bem... Você segura aqui. Vai aqui atrás, gente, ó. Faz o primeiro ponto baixo. Daí, vai sempre pegando aqui debaixo da argola, gente, ó. Prende esse aqui com a mão, que é o fiozinho que a gente já tá arrematando ele, ó. A gente já vai arrematando ele. Puxa aqui a linha por baixo. Já faz o ponto baixo. É que a argola é lisa, então, tem que tomar cuidado, gente, pra fazer. Porque a argola é um pouco lisa. Mas sempre vai passando, ó. Por baixo. Pega lá atrás a linha. O barbante. Dá a voltinha aqui. Puxa por dentro dos dois. Ponto baixo. De novo, gente, ó. Passa lá por trás. Pega aqui. Dá a voltinha. Ó, gente, como vai ficando, ó. Vai ficando fechadinho. Vai ficar completinho, fechadinho com ponto baixo. Vai ficar muito bonito, gente. Pode fazer da cor que quiser, gente. É opcional a cor. Que você pode usar outra cor, combinando uma cor mais escura. Não quiser o cru, nem o branco. Uma cor mais escura. Gente, vai dando um joinha aí na live. Compartilhem aí dando um joinha. Aquele que não é inscrito, gente, se inscreva aí na live. Toca o sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo, se tocar o sininho, vai chegar pra você. Dá a joinha pra reforçar minha live. Deixa aquela mensagem, gente, de carinho, se for possível. Eu estarei aí prestigiando o trabalho de todos. Ó, gente, como vai ficar. Fica lindo. Que lindo, gente. Eu vou terminar aqui, eu já trago pra vocês verem. Ó, gente, voltei. Fiz ponto baixo inteirinho. Aqui, na última, a gente vai fechar aqui, gente. Na última correntinha, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, vamos cortar um pedaço grande, que já é pra gente tá costurando, gente, na... Costurar aqui no lequinho aqui. Olha, gente, como ficou. Ele fica muito bonito. Ele fica inteirinho. Inteirinho, coberto com pontinho, ó. Então, aqui a gente vai costurar ele aqui, gente, ó. Aqui tanto faz o leque, gente, porque a gente vai prender num leque de cima. Num leque de cima, na mesma reta, a gente vai prender o de baixo, que é o maior no de baixo e o menor no de cima. Então, tem que ser retinho pra não ficar torto. Aqui a gente vai prender com agulha, gente, ó. Com agulha de tapeceiro. A gente vai costurar. Ó. Aqui a gente vai costurar aqui. A gente vai costurar aqui, gente, ó. Põe ele retinho. Aqui a gente vai costurar ele aqui, ó. Aqui a gente vai costurar, gente, ó. Começando do pontinho do meio do leque aqui, ó. Entre as duas correntinhas. Os dois últimos do meio aqui, ó. Os dois pontos altos. Vai ficar nessa posição aqui, a costura. Daqui até aqui, gente, ó. Senão, dá diferença. Ó. A gente vai enfiar aqui por baixo, gente, ó. Por baixo. A gente vai tá costurando. A gente vai passar dentro do ponto baixo aqui, dentro da argolinha. Puxa tudo. Aqui não tem segredo, gente. É que tá costurando normal. Sempre dentro da correntinha, pra não escapar. Misturação é que é normal, não tem segredo. Muito fácil. Fica muito lindo o trabalho. Daí a gente vai enfiando aqui por baixo na correntinha. Bem no meio da correntinha, pra não ter problema de escapar. E vai passando, gente, por baixo e por cima aqui do, da argola, no ponto baixo. Dentro do ponto baixo da argola e dentro das correntinhas aqui do, do, do leque. Fica muito lindo esse trabalho. Gostei muito. Não esqueçam, gente, de deixar o joinha aí pra mim. Deixar o joinha aí. Se inscrever no meu canal. Obrigada pela presença de todos no meu canal. Espero que vocês estejam gostando. Que o Senhor venha abençoar mais e mais as nossas vidas. Espero que vocês possam aprender. Posso estar tendo uma rendinha extra com esse trabalho. Porque é muito fácil de fazer. Aqui, gente, eu já vou arrematar ele. Ele já ficou bem, bem fechadinho. Ó, gente, como que ele fica. Ó, ele fica bem arrumadinho aqui. Aqui é só arrematar a linha. Ele vai ficar assim. Ó, que lindo que ele vai ficar. Ficar com a argola grande, gente. Nós vamos fazer a mesma coisa com a argola grande. É o mesmo procedimento da argola pequena. Faz os dois nozinhos. E vamos completar ela com um ponto baixo. Igual nós fizemos com a primeira. Não tem segredo nenhum. É a mesma coisa, a mesma repetição. Ó. Por baixo aqui, nós prende aqui. Pra não ficar muito escorregadio. Ó, gente, ó. Nozinho aqui nem dá pra ver depois, gente. Nem dá pra ver. Então, gente, é a mesma coisa do pequeno. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Vocês vão gostar muito do que tá fazendo. Gostaram muito. Eu dei... Eu fiz bastante pra Dia das Mães. Elas gostaram muito. Eu até tive mais encomenda. Porque é muito fácil de fazer. E não dá pra vender tão caro, né, gente. Porque gasta muito pouca linha e... Em pouco tempo você já... Já faz... Esse trabalho. Ó, gente, como vai ficando. Preenche ela com ponto baixo. E vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos na... Na primeira argola. Já volto com vocês. Olha, gente, como ficou, então. Ó, costuradinho. Ó, gente. Fizemos a mesma coisa com a parte de baixo. Ponto baixo até completar a argola. E prendemos aqui. Ó, gente. Botando dois pontos do leque aqui. Aqui, costuramos certinho, gente. Ó. Não dá pra ver nada. Não dá. Dá pra ver nada, ó. Não dá. Agora, gente. Olha como ele vai ficar lindo, ó. Aqui, gente. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui no... No leque. Vamos começar aqui do lado, gente, ó. Aqui no segundo pontinho. Vou fazer assim já. Vou fazer o ezinho, que é o nó inicial. No nó inicial, gente. Vamos começar aqui. No segundo ponto alto desse leque. Vamos fazer dois pontos baixos, gente. Dois pontos baixos. E já vamos... Já vamos rematando esse fiozinho que fica aqui. Vamos fazer dois pontos baixos no mesmo ponto, que é o... Vai ser o finalzinho, né, gente? Finalzinho é melhor fazer dois pontos baixos. Aí, dois pontos baixos. Daí, vamos no próximo ponto. Mais um ponto baixo. Próximo ponto... Daí, aqui dentro do leque, um ponto baixo. Vamos subir cinco correntinhas, gente. Duas, três, quatro. Ó, gente. Primeiro ponto baixo. Quanto com uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto baixo dentro do leque. Ponto baixo dentro do leque. Deixar apertadinho aqui, gente, pra não... Aí. Ponto baixo dentro do leque. Agora, vamos subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Dentro do leque aqui, a gente vai por ponto baixo, novamente. Agora, vamos subir cinco correntinhas com uma primeira. Duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas dentro do leque ainda. Vamos pôr ponto baixo. Vai ficar assim, gente, ó. Ponto baixo, cinco pontos... Cinco correntinhas, ponto baixo dentro do leque. Oito correntinhas, ponto baixo dentro do leque. Cinco correntinhas, ponto baixo dentro do leque. Dentro do leque mesmo, a gente vai fazer um ponto baixo, pra não ficar torto. E vamos prosseguir, gente. Dentro de cada ponto, vamos fazer um ponto baixo. Cada ponto alto, um ponto baixo. Na hora que chegar aqui dentro do espacinho, vamos fazer um ponto baixo. Na hora que chegar aqui nesse ponto baixo aqui da correntinha, vamos pôr uma bem aqui na... Em cima dele, também um ponto baixo. Aqui também, gente, um ponto baixo nesse espaço. Ficando com três pontos baixos aqui nesse espaço. Daí, vamos aqui na primeira ponto alto do leque, um ponto baixo. No segundo ponto do leque, outro ponto baixo. No terceiro, outro ponto baixo. E dentro do leque, um ponto baixo. E vamos fazer o mesmo que nós fizemos no outro, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas dentro do próximo leque. Ponto baixo dentro do leque. Mais oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas dentro do leque, ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas dentro do leque e vamos fazer um ponto baixo. Sempre aqui no primeiro, a gente tem que tá fazendo um ponto baixo, gente, no primeiro ponto do leque. E vamos continuar, gente, com um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E dentro do espacinho, um ponto baixo. Dentro do pontinho aqui também, ponto baixo que fizemos branco, um ponto baixo. E assim, vamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto e nos espacinhos. E dentro da correntinha... Ó, gente, que lindo que vai ficar. Vai ficar assim, gente, ó. Ó, ele vai ficar assim. Parece uma folhinha, gente, ó. Parece uma folhinha. Aí, vamos fazer aqui, gente, aqui a gente vai fazer assim também. Cada ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Mesma coisa, né, gente, ó. Em cima de cada ponto, um ponto baixo. Porque esse daqui é o leque, né, gente. Na beira da argolinha, é cada ponto. Aí, ó, ponto, cada ponto. Ó. Tá aqui na beira da argolinha. Daí, aqui na argolinha, é cada ponto baixo, gente. Dentro da argolinha, ó. Dentro da argolinha, cada ponto baixo que foi feito na argolinha é um ponto baixo. Você enfia dentro do pontinho da argolinha. Puxa, puxa e tira dois. Ó. Cada, assim, vai ficando assim, gente, ó. Ele vai ficar, vai ficar normal. Cada, cada pontinho aqui da, ponto baixo da argolinha vai um ponto baixo. Não tem segredo nenhum, gente, ó. Ele vai ficar super lindo, vai ficar bem durinho. Já volto pra vocês, terminado essa argolinha, pra você dizer como vai ficar. Ó. Tchau. 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 Tchau.